Vídeo novo no ar com uma novidade que eu estou super empolgada pra começar a fazer Essa semana e esse vídeo é de inauguração de uma semana inteira junto comigo Então vai ter vídeos aqui no canal todos os dias Normalmente eu coloco aí dois vídeos por semana Mas essa semana vai ter tipo muitos vídeos, muitas milenas pra você assistir E passar aí essa última semana mais ou menos de férias comigo Sei que tem gente que já voltou, mas eu acho que a maioria tá voltando as aulas aí Então vamos agitar a última semana de férias E o vídeo de hoje é super especial, participação de vocês Eu pedi pra vocês me mandarem fotos das makes de vocês e eu vou analisar Vi esse vídeo no canal da Nina Secrets, achei super legal Vi também no canal da Vi Rocha, só que de look Se vocês quiserem que eu faça de look, deixa aqui embaixo nos comentários E lógico que a intenção desse vídeo não é ser juguiane aqui, né? Ficar criticando vocês É só falar se eu usaria, se eu não usaria O que eu mudaria, o que eu não mudaria na maquiagem Então eu acho que é bem legal nesse sentido Inclusive, quero fazer esse vídeo de novo porque achei super legal E eu sempre gosto de conversar com vocês por direct Então, tô super empolgada A primeira foi a Larissa Prado Ela foi a primeira que me mandou, por isso que eu selecionei E também, eu amei a maquiagem da Larissa Tipo, que delineado maravilhoso Meu delineado hoje tá uma cagada Tipo, passei horas tentando fazer um traço desse lado Ficar igual o traço desse lado Que já não tava muito bom Mas esse delineador da Larissa tá tipo Maravilhoso Tipo, impecável É o tipo de maquiagem que eu amo Côncavo assim, esfumadinho no rosado E a pálpebra iluminada Fica lindo Eu amei Com certeza usaria E esse iluminador aqui dela tá maravilhoso Inclusive, Larissa, se você estiver assistindo esse vídeo Me conta qual é esse iluminador Porque eu tô bem louca de iluminador E eu acho que o que fez muita diferença na maquiagem também Foi os cílios dela de baixo Ela deve ter botado rímel Ela deve ter botado rímel, é ótimo Eu acho que isso foi uma das coisas que mais destacou o olhar dela Lógico que o delineador também Porque está maravilhoso Enfim, é a maquiagem que com certeza é a minha cara Talvez só se... Não, tá bem minha cara Não tem nada que eu mudaria A segunda pessoa que eu escolhi foi a Andressa Duarte Ela não é só uma seguidora Ela também é amiga blogger aqui E ela mandou uma maquiagem que eu achei super, super linda Também muito a minha cara E muito, muito, muito atual É uma maquiagem já mais levinha do que da Larissa Ela é uma maquiagem assim, bem rosinha O côncavo bem rosinha A pálpebra também bem rosinha E o batom eu amei E Andressa, qual é esse batom que eu sou apaixonada? Gente, eu sou louca do batom e do iluminador Vocês estão vendo, né? Acho que fica um visual super bonito Principalmente pra durante o dia, né? Que fica uma maquiagem assim, bem clean Só que assim, clean, cara de rica, sabe? Tô ali, plena Com uma maquiagem tendência Porque não é um olho super marcado Mas é um olho que também não tá sem nada E tá super na moda essas maquiagens assim Mais rosinhas Eu acho que fica lindo E ela combinou muito bem com esse batom Porque não ficou uma coisa, tipo, super combinadinha A maquiagem rosa e o batom rosinha no mesmo tom Ficou um sobretom Que eu amo Amei, Andressa, de verdade Hashtag quero saber o batom Aí, a outra pessoa que me mandou Foi a Thaís Santana Tá no meio termo entre a Andressa e a Larissa Ficou aí no meio termo Por isso que eu escolhi também E eu amei Amei a pele dela Uma pele super iluminada Muito, muito, muito bonita Eu tô bem ficcionada, assim Por peles iluminadas, sabe? E essa ficou muito linda E arrasou, Thaís, de verdade Ela também arrasou no delineador Mas ela fez uma pálpebra já Um pouquinho, assim, mais marrom Só que não tão marrom Ficou meio que um tomzinho só Acima do tom dela Que eu acho que fica lindo E fica muito chique Porque você não parece que tá, assim Muito arrumada Com muita sombra E é uma maquiagem que você pode usar Pra todos os lugares Tipo, desde o shopping Até pra um casamento Porque é realmente com cara de Nasci rica, sou rica O batom também quero saber Porque é um gloss É meio gloss, assim Enfim, cara, assim, de pessoas Que têm milhões na conta bancária Amei O iluminado também maravilhoso Gente, me manda os produtos Que vocês estão usando Porque eu quero saber De verdade Outra make Vamos ver Foi da Raissa Garuzi Talvez seja assim que fala Eu tenho medo de falar Sobrenomes errados Porque escrevem o meu nome errado E eu fico bem chateada Mas, por favor Não fiquem chateadas comigo E aí Ela me mandou uma maquiagem Também super diferente De todas as outras Que eu escolhi por aqui Também é uma maquiagem Que eu acho Que é super, assim Dá pra você usar de dia Dá pra você usar de noite Com um tom bem terroso Bem maravilhoso Que eu amo Uma pele já mais mate Talvez eu colocaria aqui Só mais um iluminador Porque eu gosto de brilhar É realmente só isso Porque eu amei a sombra Dá pra ver que ela deu Uma leve iluminadinha Aqui embaixo da sobrancelha Posso estar falando besteira Mas acho que isso Deu um toque super bonito E ela fez a pálpebra toda Com uma sombra só Pelo que parece Que eu acho que fica Muito bonito E eu tenho visto Várias inspirações Desse tom, assim De laranjinha E também no tom de rosa Então fica a dica Que é uma coisa, assim Super fácil Super rápida de fazer Que você fica com cara de saúde Com cara de mais arrumada E é super prático de fazer Enfim Linda Arrasou Eu amei Então é isso, gente Eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Gostado da ideia Que na verdade não foi minha Foi da Nina Secrets Inclusive Nina Secrets Sou sua fã Acabei de lembrar de um funk agora Não esquece de se inscrever Aqui no canal Pra acompanhar Essa semana de vídeos Eu tô super animada E eu espero muito Que vocês gostem também Deixe seu like pra mim Que é super importante E compartilha também Esse vídeo com as suas amigas Pelo WhatsApp Pelo Facebook Enfim E é isso A gente se vê no próximo vídeo Até lá